E aí E aí E aí Olha esse jogo esse Cash e essas asadias só no Morro, e aí E esse no Rolex, bate aqui com ouro 18, e aí E elogiam meu Remax, tô na minha zona de conforto, e aí Vendo drogas, vida, trap, mano, eu passei no 18 Fechei um bambu com tantos dinheiros Não tá imperando, conto o tempo inteiro Gotei os tampados no chão do banheiro Minha vida é tudo que cê não precisa Tu pescoço tem um cuban, saca minha Uzi Essa beat rebola, joga nota na jacuzzi Facileia, drop 5, right só de Gucci Pula no seu bloco de aeromática e de sub Faz de beat, hit, ela sabe que eu sou groove Copo cheio de flames na jaceta, escrito Louis Passa a ponte, liga o plug do meu mano, Scooby Black B, baixo da patina, minha turpe Uh, X on me, vende na luva, na touca e na bear E essa beat sabe que hoje eu tô flat Jordan 5 junto com o VVS Conta as notas que eu gastei, tô no cap Muito drip, tem molho no meu suave Olha esse drip, esse cash, essas adiação no morro E esse no Rolex, batei aqui com ouro 18 E elogiam meu remex, tô na minha zona de conforto Vendo drogas, vida, trap, mano, eu passei no 18 E aí, fechei um bongo com tanto dinheiro Não tá imperando quanto o tempo inteiro Goutinho estampado no chão do banheiro Minha vida é tudo que cê não prevê Só uma beat fala meu nome, ela me conhece, eu sei Vive essas dames brilhando, agora quer um replay Kaki na blunt, meu mano tá bom Vive de real slack, tem um tom, faço isso muito fácil Beat rebola ouvindo o meu som Flip ficha é neo, do Inviton Meu mano pensa pra sua visão Se vacilar, choppa, entra em ação Beat suga, tá querendo atenção Slay, slay, eu tenho drip, olho meu pé Liguei pra essa beat, falei qual é Dá minhas leites bem só de rolé Repara no pulso, meu patex Virou a minha blunt, me pede Olha o que eu faço, isso é trap Jogo muito molho, mas tem chefe Slay, slay Fechei um bongo com tanto dinheiro Não tá imperado quanto o tempo inteiro Goutinho estampado no chão do banheiro Minha vida é tudo que cê não prevê Fechei um bongo com tanto dinheiro Não tá imperado quanto o tempo inteiro Goutinho estampado no chão do banheiro Minha vida é tudo que cê não prevê Minha vida é tudo que cê não prevê Minha vida é tudo que cê não prevê